Bom dia, bom dia pessoal, tá assim meio opaco porque tá de madrugadinha, eu parei aqui que eu tinha que mostrar isso pra vocês, gente. Olha aí, ó, aqui essas florzinhas eu trouxe aqui pra cá, essa já estava aqui, essa já estava em cima da mesa, aquela outra aqui, ó, olha que coisa mais linda, gente. É uma RO416, linda, ó, ó, linda, linda, linda essa RO, e olha aí, gente, dá de cacho, ó, dá de cacho, das flores mais lindas do mundo, dá uma vontade de assoprar, ai que linda, é maravilhosa, gente, é lindérima, lindérima mesmo. E olha aí a espada, gente, olha como que está essa espada de flores, né, aí não dá prazer, gente, olha isso, dá um prazer imenso, um prazer imenso ver essa lindeza desse jeito. Olha agora a uvinha, gente, olha a uvinha como que tá de flores, ela é uva buquê, tô começando a desconfiar que ela é florífera, viu, gente? E olha aí, e o incrível que não teve ataque da mosca branca nessas flores aqui, não teve mesmo. Olha essa daqui, gente, eu não sei o ID dela, não tem plaquinha, hoje até, ó, como se fala, já labutei aqui, já mexi, não tem plaquinha, não sei o ID, que acabou perdendo a plaquinha, mas olha que flor incrível, gente, é maravilhosa, é um laranja maravilhindo que nem eu falo, né, gente? É maravilhoso esse laranja aqui, é arrasante também, um luxo, gente do céu, eu tô aqui babando, olha isso, olha que formosura que tá essa uvinha, uvinha, meu Deus, tá muito linda, lindérrima mesmo, olha que gracinha. Gente, não tem como a gente não amar, não se apaixonar pelas rosas do deserto. Olha aqui, ó, minha família aqui, ó, tudo aqui no meu pé cochilando aqui. Ai, que lindo, olha isso, gente, a mangostinho, vocês nem imaginam, olha como que ela abre e olha como que ela fica, a mangostinho, gente. Olha isso, olha isso, que maravilha de flor, linda, 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 mas eu estou olhando o quê? A minha folha está opaco, doura, e aí, a minha folha está opaca, eu tenho que o quê? Fazer o quê? Eu tenho que observar o que está acontecendo com essa neném aqui dentro, viu, gente? Tem alguma coisa errada, primeiro, eu vou fazer uma rega com água e que boa, porque, ó, ó o brilho aqui e, ó, o não brilho aqui. Isso eu sei porque a mangostinha, ela é bem brilhosa, as folhas, não é uma folha opaca, ó, vocês estão vendo? É uma folha bem brilhosa mesmo e está diferente, está com flores, está vindo mais botões, mais botões, ó, mais botões, mais botões e ela é o quê? Muito florífera, ela é maravilhosa para florir. Agora, olha essa outra aqui, gente, ela é a coral, ó, a coral, ó, ela muda de cor, está vendo? Ela, ó, como que ela abre, olha como que essa moça abre e olha como, ó, ela abre aqui e fica assim, ó, aqui, ó, já está mudando, é uma coralzinha mesmo. E olha aí, gente, estou aqui babando e minha plantinha de semente, vocês lembram? Outra de semente, Janaína, olha que coisa mais linda essa planta de semente, olha essa pontinha rosinha, sei lá, lilás, que maravilha. Não tem como não ficar feliz. Pessoal, eu ainda tenho o toque 17 disponível, ó, ainda tenho o toque 17 disponível, toque 17 aqui da minha região, palmas, tocantins, tenho florzinha com florzinha, ó, o povo estava perguntando, perguntando, eu ainda tenho, tenho crepe, como que é? Crepe Beauty, viu, quem quiser, é só falar comigo, eu tenho disponível, vou deixar o link na descrição, tenho bastante toque 17, gente, tenho a toque 17, aqui já tem até um pouquinho de material para quem quer fazer, ó, aqui ela já está murchinha, ó, toque 17, olha aqui, gente, a Electra, a Electra eu não tenho, ela não saiu com risquinho porque ela estava ali na sombra, mas ela é muito boa para florir, ó, ó, aqui, tenho, tenho sim, gente, ainda tenho, como é que é o nome, algumas dessas estão vendidas, a Ling Long, viu, olha só, a Ling Long, ela é tripla, olha que linda, e muito boa para florir, olha aqui, já está com um caixinho aqui, ó, de flores. Então, pessoal, quer comprar a toque 17, pode entrar em contato comigo, e olha aí, vamos voltar para cá, para essas luxuosas, para essas meninas lindas, que são minhas bebês, que hoje não tem como, gente, não babar nessas maravilhas todas, nas minhas lindonas. Ah, falando sobre a toque 17, eu vou deixar o link. Ah, o valores, pessoal, no YouTube não pode falar de valores, não é um comércio, não podemos fazer isso, que eu posso perder a minha conta, entendeu? Você pode ir lá na descrição, que tem o meu contato, que tem a link das rifas, que eu estou fazendo rifa também, aí vocês vão lá e acessam, sempre tem que procurar na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E aí, vou ter a toque 17 disponível para vocês, e eu vou montar um novo catálogo, com algumas disponíveis, além da pré-venda, eu vou ter as disponíveis, tá, pessoal? Que são plantas nesses caldex aqui, que são plantas maiores. Se você tirar isso aqui de dentro do vaso, ó, você vai ver que o vaso está torto. Vou fazer isso, eu vou enviar uma toque 17, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. São plantas, mas, aqui é com os caldex maiores, se você ver, na hora que eu tirar ela do substrato, você vai ter noção de tão linda que é as minhas mocinhas. Então é isso, gente, vamos bem ali, aqui, ó, todo mundo aqui, a mola se coçando, mas não é carrapato não, que ela tomou o remédio do carrapato. Olha aqui, ó, a minha abrindo aqui. Ai, que linda! Olha como que está linda, gente! Olha isso! Lindeza! Ó, o que que nós temos aqui, ó? Vitamina B1, está bem aqui, ó. Ó, que linda, aqui já está queimadinha. Olha isso, gente! Olha a pontinha, porque ela deu podridão e eu fui cortando, ó, tá vendo? Do percevejo, deu podridão na época do percevejo, eu fui só podando, 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 e olha aí, olha que maravilha! É a Black Shodoo, já desbotada, e olha aqui, o que eu tenho para mostrar, que linda! Eu esqueci o nome dela de novo, a Crow! A Crow, gente! Olha que coisa mais linda, mamãe! Olha isso, gente! Que maravilha! Olha a Miss Vietnã! Aqui dentro está cheio de florzinha, pessoal! Olha aqui! Esse final de semana eu tenho que limpar o meu cantinho, olha aí! Está com a florzinha pequena dessa vez, tem florzinha para ir todo lado, olha aqui! Olha mais florzinha de malia, mamãe! Olha que coisa mais linda! Amo! Essa daqui é a TS-330. Estava vendo bem aqui, ó, a branca, por aqui, olha aqui, o que eu estou vendo por aqui, aqui! Deixa eu tirar a folhinha, olha aí, vocês lembram? No galho, enxertada no galho! Essa daqui, pessoal, ai, quebrada a flor! Ela é uma flor perfumada! Hum, delícia! Então é isso, gente! Vim rapidinho aqui, a romântica aqui dentro, aqui, ó! Ó, com botãozinho! Olha como que está a spider! Spider bem aqui, ó! Com flores! É só lindeza mesmo! É muitas flores lindas! Então, o Luke saiu ali já, correndo para latir! Olha que coisa mais linda! Olha isso! Gente, que incrível! Ai, todas as flores para mim são maravilhosas, pessoal! Então, é isso, gente! É muitas flores lindas! É a uvinha aqui, maravilhosa! A spider, a R... A R-O, muito florífera! Adoro! Adoro quando sai plantas assim, que ama dar flores! Essa daqui não para nunca! São plantas maravilhosas, magníficas! E vamos terminar aqui, ó! Que coisa mais linda! Dá para ver o escuro dessa flor? Isso é porque, ó! Olha que coisa mais linda! Lindérrima! Plantas maravilhosas! É só acessar o link que eu vou deixar aí! Tá bom, pessoal? Tchau, tchau! Um grande abraço! E até o próximo vídeo!